A história que eu trago hoje é diferente. Poderia ter acontecido em qualquer cidade. Na sua, na minha, mas essa aconteceu em Goia. Eu sou Suzana Chaves Linhares e esse é o Histórias Suturnas. A ronda não durava mais que dez minutos. A brita dançava sob os pés cansados e a cada passo o peso da artrose o enrijecia e a voz desafinava da filha que soprava nos ouvidos. Pai, o senhor não tem mais idade de ficar trabalhando de noite. Ela tinha razão, mas a aposentadoria já não dava para pagar as contas que se empilhavam na cômoda velha da sala. Chutou uma pedra cinza e ela rolou pela calçada até bater no poste. O vento soprou frio do pequeno bosque perto da igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. A mata se mesclava com o céu escuro e fazia todos os pelos da nuca se arrepiarem. Deu meia volta e um choro lhe encheu os ouvidos e apertou sua alma. Parecia de uma criança, só que mais sinistro, medônio. Então se lembrou do Urutau, que tinha muito por aquelas bandas. A mãe contava uma lenda que Urutau era um espírito da noite e que quando cantava era hora de crianças irem para a cama ou Urutau os levava para o outro mundo. Procurou pelo par de olhos amarelados sem muito sucesso. A ave pertencia ao escuro de forma que era difícil achá-la. Não era à toa que seu nome queria dizer ave fantasma. Caminhou de volta para o armazém. Foi quando viu a porta encostada. Coçou a cabeça e a empurrou pelos trilhos. Urutau cantou de novo mais alto, ainda mais assombroso. Segurou firme na alça da porta. A mão estava escorregadia de suor. De lá, no meio da escuridão, viu um monte de velas acesas em torno de algo que estava no chão. Caminhou devagar, receoso, para mais perto. Piscou, não acreditando. Havia uma criança no chão e algo preto por cima do corpo no dela. Deu mais dois passos. Ajeitou os óculos na cara e se arrependeu logo em seguida. A coisa preta era o coração da pobre. Esqueceu a artrose e correu para fora, com o piado da ave fantasma nos ouvidos, com o seu próprio coração batendo descontrolado na goela e nas têmporas, e a voz da mãe soprando nos ouvidos. Se escutar um urutau cantar, lembre-se. É hora de colocar as crianças para dormir. Queres saber como termina essa história? Apoie o novo livro de Larissa Brasil no Catarse. Urutau. Apoie o novo livro de Larissa Brasil no Catarse. Apoie o novo livro de Larissa Brasil no Catarse.